Senhoras e senhores, para mim foram os cordas costureiros do universo e os gigantes de 60 metros e de 300 metros de altura que fizeram a grande pirâmide do Egito na época, senhores. Pelo fato do homem branco, do homem em si ter se corrompido muito, os gigantes se afastaram de nós, mas houve um tempo que eles interagiam com a humanidade, não estou falando dos gigantes da Bíblia, dos anafelins de 6, de 3 metros de altura, estou falando de gigantes de 60 metros de altura e gigantes de 300 metros de altura. Eu me comunico com eles através de simbologia, como por exemplo aqui, Esse gigante menor que eu preguei no gigante maior, o gigante aqui colorido é de 60 metros. Esse outro maior branco no papelão é o gigante de 300 metros de altura, senhores. Vejam só. Pessoal, eu quero apresentar pela primeira vez no mundo, Uma pedra mais valiosa que diamante que nós aqui dos artefatos mestrafísicos estamos com essa proposta de venda. Aqui é o rosto de um gigante nessa pedra, parece que é uma coisa tão bonita que parece que é pintada. Sim, senhores, é pintada, mas pela natureza, senhores. Essa pedra, ela é uma pedra como é única no mundo, esse tipo de material, Não sei se posso chamar de pedra, vale muito mais do que diamante. Eu estou pedindo 2 milhões de reais nela. O número do meu telefone, senhores, é Mais 55 85 9624 9628 Nós estamos aqui nessa proposta de Artefatos Metafísicos Do início dos tempos, senhores. Estudamos isso, vejam bem, essa é a proposta no momento.